De Adélia Prado, Janela Janela, palavra linda, janela é o bater das asas da borboleta amarela Abre pra fora as duas folhas de madeira, à toa, pintada, janela jeca, de azul Eu pulo você pra dentro e pra fora, monto a cavalo em você Meu pé esbarra no chão Janela, sobre o mundo aberta, por onde vi o casamento da Anitta esperando o neném A mãe do Pedro Cisterna urinando na chuva Por onde vi, meu bem, chegar de bicicleta e dizer a meu pai Minhas intenções com sua filha são as melhores possíveis Ó janela contra a mela, brincadeira de ladrão Clarabóia na minha alma, olho no meu coração Mãe do Pedro Cisterna um